Aplausos 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Rapaz, ele faz esse bichinho falar, chorar Faz tudo Até ele deu vontade de chorar junto com a guitarra Ai 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 Meu Deus do céu Agora nós vamos deixar esse menino aqui pro... Esse negócio, eu tava olhando lá Eu vou deixar por ele Esse negócio aí Rapaz, aqui tá Contrabaixista, isso Esse aqui só, viu, você que é Baixo Não pode tocar, esse aqui é contrabaixo Esse negócio aqui é só pra gente alto É contrabaixo Agora nós vamos saber aqui Como é que é o nome do senhor? Rodrigo Ele está ralado 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 Rapaz, ele tá ralado, hein Ele tá ralado Rodrigo, vamos lá A sua oportunidade, vamos lá Bate Ralado Ralado É A sua oportunidade, vamos lá Ralado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Eu acho que eu sentar aí também, pelo menos barulho eu faço Alguma coisa eu faço ali, viu? Faço barulho, agora se tem ritmo eu não sei Esse negócio tem nota ou não, Amar? Esse tem a mesma coisa? A dó aí tem? Ah, então tá ótimo Então é isso aí mesmo Já sabe se tem a dó ali Agora chega a ver do vocalista, né? Vocalista sem instrumento O instrumento fez, soma ali, soma aqui, soma ele Vai primeiro, tá lá Uma soletrada, esse é instrumento Agora nós vamos conhecer a voz do menino ali Agora chegou a vez do vocalista E eu queria até pedir Pode pedir? Pode pedir aí, professor Agora é JB, né? Já foi JA, porque ele tinha uma voz que... Ah, meu Deus Agora tá bem, já não tá mais E aquele, como é que chama aquele hilo? Ah, o quê? Aleluia? Ah, então dá uma aleluia aí pra mim Aleluia! Não, não Pera aí, fala Aleluia! Aleluia! Conhece esse Então é esse Pera aí, você coloca em pé Dá mais um Aleluia! É um pregador no Gideão Que eu vi lá Eu falei, rapaz, você é doido Aleluia ou não Aleluia? Você é doido, rapaz? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome daquele pregador Gideão lá? Lorinaldo Aleluia ou não Aleluia? E o povo Caiu na graça, né? Aleluia ou não Aleluia? Aleluia ou não Aleluia? Aleluia! Não, vamos lá nesse instrumento Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Sou santo, santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor Eu sabia que ele fazia esse negócio assim, tudo assim Eu sabia, rapaz, já foi esse tempo nosso Esse movimento aqui é tudo estratégico Esse negócio aqui, esse negócio aí, viu? A voz é um tom, mas esse negócio é estratégia Você faz ginástica, alguma coisa, rapaz? Que maravilha, aplaude Jesus e dá uma glória a Deus essa tarde Eu quero antes, me dar essas três oportunidades E depois fechar o trabalho com essa banda abençoadíssima Eu quero falar algo do Senhor, tem louvor, tem tudo Mas tem que haver, haver uma pitada para uma salada ficar bom Eu quero antes Eu quero antes Eu quero antes